Cheguei jogadores, tudo show? O Marcos Jogador aqui com vocês para mais um vídeo aqui no canal. Nossa, quanto tempo que eu não faço vídeo de Fortnite, galera. Eu só faço live. Então, nossa, o último vídeo, eu nem lembro qual foi o último vídeo que eu fiz de Fortnite. Bom, olhando a loja de hoje, sábado, dia 13, galera, esse vídeo vai sair num... Não sei que dia vai sair, se eu vou lançar no domingo ou em algum outro dia da semana, mas eu quero gravar ele hoje aqui com vocês. Porque hoje chegou esse pacotão aqui, benção da colheita. É um pacotão de 4 itens e ele tá 800 VBucks pra mim porque no passado eu já adquiri o Sabugo, que faz parte do pacote sozinho, ele está custando 1.200 VBucks. E, então, hoje eu vou adquirir ele. Vou sacrificar aqui as minhas economias pra comprar o passe de batalha da temporada 6, né? Vou ter que... A skin que eu vou usar hoje, então, vai ser essa aqui, o Picadinho. Olha só, vem com essa... Eu sei que é uma skin velha, capítulo 2, temporada 4, mas... É, não é tão velha não, porque é do capítulo 2. Estamos no capítulo 2 ainda, temporada 4. Foi a temporada passada. Não é tão antiga, não. É uma skin relativamente nova. E vem com esse... Essa Azadel tá aqui, galera. Então, eu vou comprar aqui e já vou equipar o Picadinho, o acessório pras colas da tigelinha maldita, a Picareta Moedoras... Moedoretas de Mistureba e a Azadelta, meu Deus, Mistureba. Eu vou resgatar o Sabugo. O Sabugo eu já tenho, né? E eu vou aqui pro meu vestiário e vamos usar um rastro que combine com ele. Pode ser esse aqui do Panqueco, né? Vai combinar bem. E vamos usar aqui um envelopamento que combine também com o nosso amigo. Acho que vai ter que acabar sendo o do Panqueco. Tem bastante a ver com comida. Esse aqui, ó. Aplicar a todos. Pronto. Beleza, galera. Vamos entrar, então, na ilha do Fortnite. Estamos nos despedindo da temporada 5. Me despedir da temporada 5, além das lives, com esse vídeo aqui pra vocês. Utilizando o Picadinho. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Deixa eu ver se eu acho algum gesto bacana com esse Picadinho aqui. Nossa, ele ficaria bem assustador, eu acho. Como zumbi. Oh! Acho que nós temos aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, deixa eu agradecer aqui em vídeo ao meu amigo Dasher. Escrito Dasher. Pelo presente, pela dancinha aqui do Graph G. Ficou da hora. Ah, chegou uma aqui pra... Muito bem. Onde é que o Picadinho vai cair? Ele tem que cair num restaurante, alguma coisa, sei lá. Qual seria o melhor restaurante pro Picadinho cair? Por causa da caçada, não. Teria que ser no Penhasco Praiano. Ah, não faço a melhor ideia. O que poderia cair com ele? Vitoral Límpido? Eu acho que eu vou cair num lugar aqui, porque eu tenho que desafio... Eu tô com um desafio lendário ainda aqui de duelar com personagens. Eu vou cair lá no... Esqueci o nome. O barco viking. Já vou soltar aqui o Mistureba. Que da hora. Que que é isso, cara? São basicamente tortas. Uma skin de torta, uma mochila misturando o recheio. Ah, eu vou morrer aqui já. Eu queria eu doer lá com o cara aqui. Mas já tá caindo uns caras aqui. Ah, mano. Ah, eu vou ter que ir. Vou ter que ir pra outro lugar. Me conhecendo aqui do jeito que eu me conheço. Ih, tem outro cara ali caindo. Meu Deus. Vou pegar a arma rápido. Isso. Essa tortinha vai ficar recheada. Opa. Que sorte. E agora a gente vai... Gloop, gloop, gloop. Mil de XP. Legal. Tem um cara aqui. Tem uns caras tretando aqui, velho. Tem uns caras tretando aqui. Muita culpa. Perigo. Matei um. Acho que era bote. Meu Deus. Os caras são prova, velho. Deixa eu ficar quietinho aqui. E aí, eu vou ter que ir. E aí, eu vou ter que ir. E aí, eu vou ter que ir. Fica quietinho, galera. Fica quietinho, quietinho. Tá, eu tô na safe ainda. Tá. Pegar um pouco de material, né? O cara vazou, será? Tô com medo. Tô tenso. Tô tenso. Tô tenso. Tô tenso. Tô tenso. Tô tenso. Faz um barulhinho legal, essa picareta. Xudão, xudão, xudão. E aí galera, o que vocês esperam da temporada 6? Estão ansiosos? Deixem nos comentários pra mim. Quero saber. Eu tô muito ansioso. Esperando por mais uma temporada incrível. Deixa eu ver quando que eu vou agora. Vou pegar um pouquinho de XP aqui. Ai, tem um cara aí, tudo lá. Nossa, sério? Não é possível. Não é possível. Sério? Não, não é possível. 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 Deixa eu me esconder logo aqui. Eita. Tá. Partiu safe. Mais uma inteligência Vamos enfrentar os caras de verdade agora galera, agora que vai ser o brabo, 14 vivos Vamos lá, picadinho Chega a me dar uma agonia essas mosquinhas que ficam em volta dele Ai que medo Farmar, 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 farmar Vou farmar enquanto a gente vai dando a volta né galera Não afunda Não está afundando galera Não está afundando na areia, você veio desabilitar Vai fechar aqui em torres salgadas Olha, não está afundando Tem 9 vivos Não está afundando na areia, agora vai afundar Senti falta disso dos túneis de areia Senti falta disso dos túneis de areia Senti falta disso dos túneis de areia Hum, ha Vamos lá. Não! Ah... Eu tava indo bem... Fresa Cook. Um, dois, três. Ah, tá bom. Fiquei em quinto. Bom, valeu, galera. Tá valendo. Pra mim, que sou ainda iniciante no jogo. Tá valendo. Essa foi a nossa gameplay aí com um picadinho. Tentei segurar o máximo que deu. Até que não morri rápido. Peguei umas inteligência artificial no início. E com isso eu me despeço de vocês hoje. Obrigado aí pra você que assistiu até o final. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você é novo. E aqui na loja não esqueça de apoiar com a tag Marcos Jogador. Eu tô indo, galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.